No canal aberto desta terça-feira você vai conhecer uma campanha que busca ajudar mulheres com câncer de mama metastático a viver mais e com qualidade de vida. Fique por dentro dos fatos do dia na capital e no interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do estado e uma agenda completa de arte e cultura. Canal aberto vai ao ar do meio de 30 até a 1h30 da tarde. Tchau.